Bom dia, iniciando então a sessão de julgamento do dia 2 de setembro, período da manhã. Ontem nós retiramos dois processos por vista de mesa, então vamos começar por eles para encerrar a pauta de ontem. O primeiro, são todos os dois da doutora Andréa, é o item 6 da pauta, Lair, RB, Engenharia. É aquele da contribuição social, né? O fato gerador é a obra de construção civil, a remuneração oferida pelos empregados concernentes à obra de construção civil, e foi calculada com base no CUBE. Eu entendi que o lançamento por arbitramento, ele foi indevido por falta de motivação pormenorizada, clara, precisa, e por cencial direito de defesa. Aí, nesse caso, eu dei provimento. Então, a Eclédia, você olhou o processo? Sim, eu olhei o processo. O recorrente, desde a impugnação, a recorrente desde a impugnação, ela questiona o arbitramento, mas ela dá um foco, ela dá um foco que o arbitramento ou procedimento de arbitramento teria que ser submetido ao contraditório. Esse que é o foco que ela dá. Mas nós temos que entender, até pelo informalismo do processo administrativo e da não-vergatoriedade de uma defesa técnica, que a defesa do contribuinte envolve, os argumentos envolvem, na verdade, o próprio arbitramento, o próprio controle de legalidade desse arbitramento. Nessa ideia de controle de legalidade do arbitramento, que foi o que a doutora Andréia adotou aqui, para verificar se necessariamente defesa, se os pressupostos do arbitramento estão corretos, etc. Na primeira parte do voto da doutora Andréia, que ela fala que o fiscal não foi cuidadoso ao utilizar a aferição direta, o relatório fiscal não deixou claro quais fatos motivaram a desconsideração da contabilidade, que o lançamento não foi devidamente motivado com a exposição dos pressupostos de fato de direito, eu tenho minhas restrições aqui, conforme eu já tinha adiantado ontem para a doutora Andréia, numa primeira leitura, que, devido ao meu modo de analisar os processos, depois, quando eu analiso com mais calma, eu posso firmar uma convicção. E tem, inclusive, argumentos, conforme eu, para expor para a doutora Andréia, para o relator. Então, a fiscalização, no meu entender, ela motivou o arbitramento. Ela motivou o arbitramento. Essa motivação pode não ser suficiente, mas é uma etapa seguinte, uma etapa seguinte de avaliação se era necessário o arbitramento ou não. Mas eu entendo que, nesse ponto, ela motivou o arbitramento. baseado em quê? Ela constatou o arbitramento da GFIP, posteriormente, a data de encerramento informada pelo contribuinte da obra. Isso tudo, depois, teve a sua justificativa pelo contribuinte. O arbitramento foi dado. É aí que nós podemos avaliar. falta de lançamento de três meses, três competências no centro de curso da obra, de remuneração. Ou seja, se eu não tenho uma remuneração lançada, essa confiabilidade, a confiança na contabilidade, ela se torna, se reduz. ou não se tem, porque se não há uma parte do lançamento, da remuneração da obra lançada na contabilidade, não está ali, houve um esquecimento, inclusive o contribuinte, nesse caso, ele depois retificou, ele concordou, porque tem um alto de infração CFL 34, que acho que não está com a doutora Andréia, já foi julgado, eu não sei a situação. Então, essa falta de uma parte da remuneração, o que garante que não falta outra parte? Então, tudo isso são sinais de inconsistência. A existência de lançamento de contas, contas também no posterior, claro, isso aqui tudo o contribuinte tenta justificar e os argumentos dele devem ser ponderados, que seria o encerramento da obra, lançamento de rescisão, etc, etc. E aí, então, ele habitou pelo custo básico da construção civil, custo unitário básico. Então, nessa primeira parte, eu ratifico o que eu disse ontem para a doutora Andréia, do seu raciocínio, que eu não entendo que os motivos da desconsideração da contabilidade, a explicação por que ele está utilizando a referência indireta, não estão claras no relatório fiscal. Entendo que estão. Não é esse o motivo a tornar inválido o lançamento. O que, para mim, é um motivo para tornar improcedente o lançamento, mais especificamente pela existência de vício material, é que não há, aí é a segunda parte do voto da doutora Andréia, é que não há, não foi anexado o aro. O aro para que se pudesse vir demonstrativo do enquadramento da obra, para fim de utilização dos valores do público, que não é um único valor, que critério foi utilizado pela fiscalização, os aproveitamentos, como que ele fez esse cálculo e aproveitou os recolhimentos, os vários recolhimentos que a empresa fez em relação a essa obra, a remuneração, essa remuneração correspondente aos recolhimentos, se ela tem que ser deduzida nesse abitamento, não há esse aro. A fiscalização disse que não encontrou esse aro. Mais que isso, no próprio relatório fiscal, não existe essa explicação. Então, não é uma simples falta de documento. É, sim, uma falta de motivação, não porque está arbitrando, arbitrando, mas sim, como arbitrou. E isso impede que nós, aqui, uma vez que contestado o abitamento pelo recorrente, pelo autuado, impede que nós, julgadores, possamos fazer uma avaliação da legalidade. E uma vez que impeça essa avaliação, não sendo possível saná-la, porque esse sanar teria como consequência uma alteração da motivação, somente uma outra motivação, acrescentando elementos, em relação a esse cálculo que foi feito do aro, como foi feito, não é possível sanar. Desse modo, eu acompanho a doutora Andréia para dar atorvimento, no caso, pela existência de vício material. Eu acredito que a minha exposição significa dizer que eu acompanho pelas conclusões, porque eu concordo com a parte final da doutora Andréia, e até uma leitura aqui, aparentemente, da própria, da própria emenda, mas nesse contexto que o julgador não tem como aferir a legalidade do lançamento em relação ao critério do arbitramento, não em si há justificativa para o arbitramento, o que torna é dever de torná-lo inválido o lançamento, mas por vício material, me parece que, então, não sei a opinião até da doutora Andréia, o que eu estou acompanhando, no caso, para tornar inválido o lançamento, se seria pelas conclusões aqui, no caso, porque, nesse contexto, eu concordo com a parte final aqui da doutora Andréia, mas não nessa parte inicial, inicial, que ela entende, né, que o lançamento não foi devidamente motivado com a exposição dos pressupostos de parte, isso está demasiadamente amplo, é um entendimento que eu compartilho de certa maneira, mas não na sua totalidade. que o relatório oficial não deixou claro quais motivos levaram à descontelação da contabilidade, nem mesmo os documentos apresentados pelo contribuinte não foram examinados com clareza, foram examinados, sim, Andréia, porque o contribuinte depois ele trouxe novos argumentos, como, por exemplo, por que tem GFIP após o mês que eu disse que concluiu a obra? Tem GFIP porque se trata das rescisões dos trabalhadores. É um argumento consistente se analisarmos a GFIP e constatarmos essas rescisões. Então, tem uma plausibilidade. Perfeito, mas isso não foi, isso, a fiscalização no momento lá não foi aferida isso. Não foi colocada, exposta a essa situação para o debate. Em suma, é isso. eu sou favorável para dar provimento ao recurso pela existência do vício material, só que, assim, eu tenho umas restrições no seu raciocínio, que, no seu ponto de vista, tem outros processos, só eu tenho um critério mais rigoroso em relação a esse arbitramento. que compartilho de algum modo e deve ser principalmente analisado caso a caso. Caso a caso, temos que analisar o critério de habitamento, a sua necessidade, e aqui o problema para mim é a transparência, é a motivação para justificar como foi feito o habitamento. E aí, não é possível avaliarmos aqui, porque o fiscal disse que não encontrou, não encontrou o aro e não explicou no relatório, e agora não é mais possível sanar essa irregularidade, no meu modo de ver. mas quando eu falo que não foram juntados os documentos, né, seu próprio aro e tudo, isso aí também eu não estou restringindo, isso aí também não é a motivação? Não, não é a motivação? Porque, assim, faço uma avaliação, outros casos também, o seu posicionamento é um posicionamento mais rigoroso com o habitamento, o que não deixa de ter razão, nós temos que, o habitamento é uma vida excepcional, como todos sabemos, mas aqui, nesse caso, o habitamento está justificado, agora, no mérito, no mérito, nós poderíamos avaliar se esse seria fundamento realmente para arbitrar, para arbitrar, ou seja, seria suficiente, mas não, nesse contexto aqui que a senhora colocou, que a senhora esposa, que ela se entende, é um contexto que faltaria motivação mesmo em relação por que eu estou habitando, nessa parte eu entendo que há, o que não há, é a motivação sobre os critérios do habitamento, não é possível aferir a legalidade desse critério para ver se... A metodologia, não é, Dr. Cláudio? A metodologia, o perfeito, o... já, já, o tema que é sendo repetitivo, o contribuinte, ele fez muitos pagamentos, ele fez vários pagamentos, entregou o GFIP, a mão de obra corresponde a 40% do que é estimado, de 70%, uma média, assim, de uma visão de todos os contribuintes, então teve 40% de mão de obra, GFIP, regularmente, tudo isso, então isso tudo deve ser abatido, deve ser abatido, deve ser possível o contribuinte para verificar e apontar eventuais equipos, e não... Nem isso, nem isso é possível, porque não tem o ar e não tem explicação do enquadramento da obra, alvenaria, vitálica, se tem parte descoberta, tem o... parte com... sem redutor, já que é o cubo, esses detalhes todos, né. Eu não encontrei esses documentos, conforme a Dr. André disse aqui, não propicia adequada a análise do crédito. Perfeito, essa parte final aqui do voto do André, eu compartilho e... literalmente. Então, André, você vai manter seu voto, tirando essa parte aí, ou vai adequar a tese do Cléderson? Vou manter, vou manter. Então, Cléderson, são pelas conclusões. Raíde. Eu tenho dúvida se realmente é pelas conclusões, por quê? A conclusão, assim, salvo o melhor juízo, é quando a motivação que leva a relatora à conclusão de dar aprovimento, e a que os outros conselheiros, no caso do Dr. Cleberson, que lhe dá aprovimento, não está no voto da relatora, o que não é o caso dos autos, nesse processo, especificamente, nesse acordo... É que é menor, mas não... Se eu votar pelas conclusões, eu vou estar... Não vou estar assumindo toda a argumentação dela, toda a fundamentação. Eu não posso me vincular ao que está na emenda, se eu não concordo com o pátio da emenda? Sim, não, eu não concordo. É porque ela não pode falar na barra também. Desculpe interromper, Dr. Rai, tem um parágrafo logo no final que fala sobre a frágil, Dr. André, a frágil motivação. Não se confirmou através da mínima exposição de fatos e dos motivos justificáveis. Não é essa linha de raciocínio que, para mim, é a que predomina. Entendi. Entendi. Eu só fiquei na dúvida em relação a... Talvez, na verdade, eu deveria aqui, até o meu voto, ele estaria sujeito a um esclarecimento do seu voto. Porque eu entendo que é um vício material aqui no sentido... É um vício na motivação, falta motivação, mas é motivação especificamente num aspecto que impede o controle de ilegalidade por parte do julgador. É isso, e é essa a situação. Eu entendi. Eu fiquei na dúvida sobre a relação se realmente era pelas conclusões ou não. Mas aí eu concordo em dar provimento e concordo também com as ressalvas postas pelo doutor Clebson. Seria se estão... Se foi decidido que é pelas conclusões, eu concordo pelas conclusões. Eu também voto pelas conclusões, pelos mesmos motivos expostos pelo doutor Clebson. Pelas conclusões. Pelas conclusões. Pelas conclusões. Todo mundo, Andréia, não é melhor... Eu já anotei as coisas, mas se ele quiser passar para mim, não tem problema. Presidente, eu queria... É assim, a doutora Andréia, ela pensa desse modo, então... É, não dá para alterar. Tem que respeitar esse posicionamento, doutora Andréia, que é uma visão, sobre esse caso concreto, de modo que não caberá alterar nesse ponto. Não é um simples detalhe, é uma visão mesmo dela do caso concreto do habitamento, que deve ser mantida. Acredito que apenas se a doutora Andréia fizer o esclarecimento, não é, doutora Andréia? Sim. A maioria do colegiado concordou que o ponto fundamental e realmente o que aconteceu, que é o vício, o vício material, inclusive, é a falta de motivação sobre os critérios do habitamento. Exatamente pela falta dos documentos e do próprio texto do relatório fiscal, não há explicações. Por isso que eu justifiquei que não é uma simples falta de documentos, vai mais além do que faltar a juntada de documentos. Falta a motivação mesmo em relação ao critério, ao cálculo, às reduções, etc. Eu não estou sugerindo que ela altere a posição dela. Se isso é suficiente, talvez não precisasse constar a outra parte e não precisava também falar das conclusões. Mas tudo bem. Cleberson Raide, Pinheiro, Rodrigo, Rodrigo, Matheus, André. Tudo bem, pode ir para o próximo. Então, dá provimento e vou pôr todo mundo pelas conclusões. Ah, eu anotei já aqui. Ok. O próximo. O outro também era Constituição Civil. O outro. O que era? Nossa, aferição também direta, né? Regularização da obra referente à Constituição Civil sobre responsabilidade da pessoa física e, segundo a fiscalização, o cálculo retificado, conforme eu disse, conferiu a obra 20 meses de decadência para o período total de 76 meses. É... Só que eu entendi que a obra teve início no dia 8 do 5 de 2003, concluiu em 2005, então foram 21 meses de obra, né? Nesse caso. aí é aquele caso da fotografia, que tem a medição através da fotografia, daquele laudo técnico. Sim. É isso que eu dei provimento para você de 21 meses. É, aí na verdade é provimento para considerar a obra feita em 21 meses e mantendo só o lançamento proporcional de janeiro, que o resto seria decadente. De janeiro, é exato, é. É, Cleberson. Pois bem, esse aqui, então, ele é... Esse aqui é matéria de prova, né? De avaliação da prova. Se a obra foi encerrada em um período decadente ou apenas parcialmente. como a fiscalização inclusive já tinha reconhecido, né? Uma execução parcial pelo decadente. Antes de tudo, aqui, doutora Andréia, a senhora trouxe apenas um processo, né? É. Oi? A senhora trouxe apenas um processo aqui para julgamento. Foi, foi. Ela ia trazer todos, mas nos outros não tem recurso. Aí eles tiveram que ser retirados, ela tinha prejudicado. Não tem recurso nos outros? Não tem. Tem que ver o que aconteceu, então, né? Porque, na verdade, o lançamento, ele comporta, é um conjunto só que foi dividido em três processos, né? Pois é. Não tem juntar nesse, não? Hã? O recurso não está juntado nesse, não? Porque já aconteceu às vezes de juntar, ele está no principal. Nesse processo estão as decisões, estão as impugnações e as decisões da DRJ, mas os recursos não estão. Eu pensei que tivesse os recursos todos nesses, por isso que eu coloquei que estava a impugnação também. Não foi feito um recurso único, doutora Andréia? É isso. Bom, é só observar assim, tem os dois processos, Os outros dois. Bem, então, como eu disse, é uma questão de prova e eu ontem desculpa, é o cachorro. Como eu disse ontem, a questão do do terno da obra, a documentação necessária, ela tem uma listagem lá na Iene, a DRJ, ela considerou que aquela, aparentemente, que aquela listagem para comprovação seria exaustiva e a própria doutora Andréia, que no voto ela faz questão de destacar que ela não pensa assim e até na livre convicção motivada, né, na motivação, sua convicção e motivação no exame de provas, o que eu concordo com a doutora Andréia, naturalmente, não pode ser uma lista exaustiva lá na Iene, porém, na análise da fiscalização da DRJ, parece que foi assim que procurou interpretar, né, não me parece adequado, e sim o posicionamento da doutora Andréia, crescer a todas as provas, mesmo aqueles documentos não listados, expressamente na Iene. E para comprovar o termo da obra, a só construção, a existência de uma construção, que pode ser vista, por exemplo, por uma imagem, ela não necessariamente significa que a obra foi finalizada. E é necessário uma ideia, assim, um indício de termo da obra, por quê? Porque acabamento, acabamento numa obra também ocupa mão de obra. Então, não basta apenas a construção da estrutura e faltar todo o acabamento. Vai ser utilizada uma mão de obra para fazer esse acabamento, ou até obras complementares, e isso tem que ser incidir contribuição sobre esse valor. Então, se considerarmos que a obra já está encerrada só pela estrutura, sem um indício forte que o próprio acabamento, ou seja, já está em condições de moradia e não vai ser utilizado mais mão de obra, estará se deixando de fora a cobrança de uma parte da remuneração. Por isso, a preocupação de quais seriam as provas necessárias para que pudesse chegarmos a uma convicção que a obra foi encerrada. O conjunto, então, probatório que a doutora Andréia avaliou aqui, que eu procurei olhar, e aparentemente o doutor Andréia parece que o pessoal fez várias cópias do conjunto probatório, por isso que o processo ficou grande, né? Acho que tem umas três ou quatro cópias iguais. Exatamente. Mas, na verdade, as provas se resumem a um número de fones bem menor. Então, tem aquele parecer técnico de aerofotogrametria que está um profissional, um profissional ele está se comprometendo, né? Com a veracidade da sua análise. Nós temos a imagem do Google, que também ela pode ser avaliada pelo jogador. as contas de luz do imóvel. Temos também aqui um processo de reclamação trabalhista na Justiça Estadual, na verdade, é de reclamação porque era prestação de serviço sem vínculo, então foi no Juizado Especial. Todos esses documentos, eu, analisando eles, me parece realmente que eles convergem, eles convergem para que a obra tenha sido finalizada até dezembro de 2004. Ou seja, eu estou até concluindo um mês antes da doutora Andréia, que a doutora Andréia concluiu janeiro, 2005. Não é isso, doutor Andréia? Foi janeiro, né? Eu estou concluindo em dezembro. É uma prova, se diz assim, uma prova cabal, a prova que eu tenho certeza? Não, mas ela converge. Ela converge. Pela declaração, a maior parte do imóvel seria uma parte do imóvel seria no térreo e o segundo pavimento seria apenas uma parte menor, de 30 e poucos metros, se eu achar aqui só. Agora eu não me recordo, são 400 e... O pavimento terra teria 387 metros e 35 pavimento superior, né? Seria só 35 pavimento superior e teria uma piscina de 50 metros. A piscina é um exemplo, né? Essa piscina. A piscina pode ser feita depois? É uma obra complementar? Eu vou utilizar a mão de obra? Então, tudo... Essa que é a dificuldade, né? Mas, assim, os documentos parece que convergem, então, para dezembro e tem um documento que me chamou atenção que foi a ação do Juizado Especial de cobrança de um pintor Isso. Página 110 a 114. Foi contratado para um serviço desse pintor. Ou seja, já estamos numa fase de acabamento. Lá em outubro de 2004. Parece que era um serviço diferenciado, ele disse lá que tinha equipe, aquele que o empreiteiro fazia, e não deu certo. o contratante aqui não gostou do serviço. Aí contratou outra pessoa, aí depois contratou outro, até que para alguém terminar. E não pagou tudo o contratado, não pagou tudo o que foi acertado inicialmente com essa pessoa. E essa pessoa foi no Juizado Especial para cobrar. Então, lá na audiência, na decisão do juiz, do magistrado, está lá, claro, lá, dizendo que aqui a recorrente, ou o esposo dela, contratou uma outra pessoa para finalizar os trabalhos, e essa pessoa, inclusive, ficou trabalhando até dezembro de 2004. Ficou de outubro, novembro e dezembro de 2004. Então, o que eu quero dizer com essa prova? Essa prova me parece um forte indício, então, mostrar o estágio da obra, embora não é uma prova cabal que não haja possível de contestar a TCT, porque até a piscina, poderia ter a parte de cima, mas não me parece também ter deixado a parte de cima para terminar depois, e sim porque pretendia uma moradia. Então, a prova cabal que teve essa atividade de acabamento final, até dezembro de 2004. E aí, pelas análises que a doutora Andréa fez da luz, ela vê que essa luz aumenta a partir de janeiro. Então, me pareceu, doutora Andréa, que se aumenta a partir de janeiro, a obra teria sido concluída até dezembro, não em janeiro. É, pode ser também. É, faço esse raciocínio, né? Nesse dezembro, ele converge também com esse aspecto dessa informação que tinha um pintor que foi contratado para assumir o sítio outro e que não deu certo lá o serviço, não houve um acordo, e essa pessoa ficou trabalhando até dezembro, seguindo um trecho da decisão do magistrado, lá no exame das provas que foram levadas àquele processo. Tem, então, o parecer técnico de aerofotogrametria e tem que ter, embora, como eu disse ontem, ele foi contratado, a pessoa foi contratada, então poderia eventualmente ser questionado, mas aqui no âmbito administrativo, a princípio, se considera válido até pela até pelas fotos do Google, embora toda a questão aqui envolva essa área construída final. E aí, então, partindo desse parâmetro de dezembro de 2004, nós chegaríamos à seguinte situação, teoricamente, teoricamente, nós já discutimos um processo aqui da doutora Miriam, o mês de dezembro não estaria abrangido pela decadência. Então, pelo raciocínio da doutora Andréia aqui, ela teria que fazer uma explicação adicional por que ela considera só o janeiro e por que não o dezembro. Com essas convergências, seria o dezembro mesmo. Eu faço eu faço a seguinte justificativa aqui no sentido de resolver esse problema, dizendo o seguinte, a fiscalização ela considerou já indevidamente o mês de dezembro decadente. porque lá no relatório diz que 20 meses estavam decadentes. Então, a própria fiscalização já teve, ela já partiu de uma equivocada interpretação, do meu modo de ver, que dezembro estaria decadente. Dezembro não estaria decadente, mas ela considerou 20 meses. Ou seja, oito meses de 2003, que seria de maio, a partir de maio, mais os doze meses de 2004, que daria os 20 meses decadentes que a própria fiscalização considerou dentro de 76. Então, nós devemos manter o mesmo critério da fiscalização. É que não haja uma inovação. Entender também se a fiscalização é decadente, nós entendemos que esse mês também estaria decadente. e nesse raciocínio, eu sou favorável, então, doutor André, a considerar que a obra finalizou toda no período decadente. você entendeu que o término da obra ficou comprovado por causa da ação do pintor? A ação do pintor, a ação do pintor, ela me sugere duas conclusões, presidente. A primeira é que a obra estava num estágio de acabamento. de acabamento. Segundo, que o pintor ele trabalhou, a pessoa responsável por essa parte até dezembro. Só que aí, em relação à finalização da obra, eu faço a análise conjunta com a conta de luz. A conta de luz, ela teve um salto de zero ou daquele patamar mínimo de 100 kilowatts, que é quando é o patamar mínimo, mesmo não usando nada, a partir de janeiro de 2005. Se a luz aumentou a partir de janeiro, ou seja, o consumo de janeiro, em janeiro as pessoas já estavam morando. Então, você também instalou um tanto de coisa para poder permitir a moradia e o consumo aumenta, né? Tipo armado, furadeiro o dia inteiro, essas coisas. Dizendo assim, não dá para tomar convicção só com a conta de luz. Eu entendi, o conjunto que você está... Não dá para ter uma prova cabal, realmente, mas teve um salto, teve um salto, e esse valor, ele é compatível com os meses seguintes. Em termos de grandeza, por exemplo, aumentou de para 500 kilowatts, 600. Ele se mantém. se me permitem, na página 568, ele passa de 100 em dezembro para 716 em janeiro. Isso, esse 100 não quer dizer que foi consumido 100. Esse 100 é o valor que eles cobram. sim, mas é, novembro é zero, dezembro é 100, janeiro é 716, fevereiro 716, março cai para 342. março, março, pelo que eu vi, até teve dispensas no exterior. Tem um cartão de crédito aí, que foi anexado, a fatura, teve dispensas no exterior, talvez o pessoal tenha viajado. Inclusive, aqui é uma observação, mas está nos autos, né? Uma observação, mas está nos autos. Eu vejo que o esposo, ou ao menos o casal, tem várias contas, aplicações no exterior. Sim, verdade. Não é verdade? Então, é só para nos autos, então, pode ser comentado, né? Sem entrar em detalhes maiores. Então, ele parece que, inclusive, funcionário de uma instituição, ele pode ter, eventualmente, também trabalhos no exterior, ou mesmo turismo, eu sei que ele, 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 ele insere como dados, como, como patrimônio, várias contas, vários depósitos em instituições do exterior, no exterior. Então, talvez março, doutor Pinheiro, seja essa a explicação. Uma viagem, que acontece com todos nós, nós sabemos que a conta de luz, quando viajamos duas semanas, três semanas, e a casa fica vazia, a conta de luz, ela diminui bastante, né? Certo, verdade. Não diminui tudo, porque tem geladeira, e outras coisas, né? Eventualmente. Mas, então, eu estou fazendo esse raciocínio aqui, aí a doutora Andréia até vai, acredito que já avaliou, né? se a doutora Andréia, ela... Eu vou acrescentar isso. A doutora Andréia, né, doutora Andréia? Porque aí eu lhe acompanho, né? Sim, vou acrescentar isso, claro. As provas convergem exatamente para isso mesmo. Só que não há a prova cabal, presidente, não há essa prova cabal realmente, porque a prova cabal, o que não é cabal seria? Seria uma vistoria do corpo de bombeiros, da prefeitura. Da prefeitura, é. Ah, isso é prova cabal, porque aí foi lá uma pessoa, fez uma vistoria, e viu, está tudo construído, etc. Não dá para ter certeza, a piscina, como é que estava? Não precisou mais de uma mão de obra depois? Pela foto do Google, pela foto do Google, a piscina já existia em 2004? Qual é? É, assim, a foto do Google, ela... Não só pela foto do Google, não pela foto do Google, mas pelo laudo já existiria a piscina, em outubro de 2004. É razoável que também a piscina tivesse sido uma das últimas coisas. E o laudo da metragem também, do final da obra, para outubro de 2004. É, as palavras, assim, só que... Então, o acabamento até dezembro, de acordo com o andamento lá, de acordo com a audiência judicial, teria contratado um escritor, tudo vai convergindo. Além disso, tem o contrato do empreiteiro. Esse contrato do empreiteiro, os recibos de pagamento, eles demonstram até que se pagou mais do que o contratado. E também condizendo com esse período de obra. Vai tudo se somando. Agora, em relação à metragem, o único documento que eu detectei que traz categoricamente metragem é o laudo do engenheiro a partir da foto daquela foto lá que nós comentamos ontem. É, então... Fotos de voo executado na região do Miro Citério, sob licença do Ministério da Defesa, MFA, número tal, aqui, a fonte documental do laudo. Então, assim, a questão toda é volta, né? Sempre, se a construção estava sendo feita, se existia a construção, isso não é dúvida. é que o encerramento, a finalização, o fonte essencial é definir se já estava finalizada, né? Se já estava encerrada a obra. Nessa metragem. Para essa metragem. Certo. Ok. Então, Clébis acompanha o André. E daí virou o quê? Todo decadente, né? Totalmente decadente. Todo decadente. Então, é dar provimento. Dar provimento. Mas aí, Dr. André, não esqueça do aspecto que... Mantendo o critério adotado pela fiscalização, que afirmou que até 2004 estava sendo decadente. A fiscalização é justificativa por que o mês de dezembro está sendo considerado decadente, né? Porque ele não foi lançado. A fiscalização excluiu do lançamento. É, a fiscalização excluiu. É, a fiscalização excluiu. Ela considerou, é muito claro, os 20 meses engloba o mês de dezembro. Aham, já coloquei aqui. Vou ter do critério adotado pela fiscalização, que excluiu esse mês. Raíd. Acompanhe. Dinheiro. Acompanhe. 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 É, o Código Unescolejado por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Processo julgado, dia 2. Ok. Então, com isso, vamos para os processos de hoje. Então, agora, o item 31. Doutor Raíd. O item 31. José. José Procópio. O Imposto de Renda à Pessoa Física. Esse processo específico foi constatado a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e ou sem vínculo do empregatício, que aqui colaciona o fato gerador elencado no alto de fração, a omissão de rendimentos de serviços de pessoas físicas, aluguéis e outros, e compensação indevida do Imposto de Renda retido na fonte. Eu vou passar direto para as questões postas no voto, que fica melhor. Primeiro, o recurso atendipestivo dele conheço, faço aqui a delimitação da LIDE, que, como dito anteriormente, trata-se de três infrações. Porém, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, o contribuinte insurde-se apenas contra a infração três, que diz respeito à compensação indevida do Imposto de Renda retido na fonte. E é isso que vamos tratar no presente processo. Conforme o depreendente da descrição dos fatos, foi englozado o valor deduzido a título de IRRF por não ter o contribuinte apresentado a DIF e devido à ausência do recolhimento no sistema da Receita Federal do Brasil. Se não vejamos. Colaciono aqui o que disse o auditor fiscal no alto de fração. A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que os documentos de folhas aqui mencionadas não comprovam a retenção do imposto na fonte cuja dedução foi pleiteada pelo contribuinte, já que não constam dos autos cobre dos documentos de arrecadação correspondentes, bem como a DIF da fonte pagadora. Considerou inatos os referidos documentos por terem sido emitidos pela administradora do imóvel, ou seja, um terceiro, e não pela fonte pagadora. Por sua vez, o contribuinte apresentou recursos reafirmando que o locatório, o locatário OCEPEL negou-se a encaminhar-lhe os comprovantes de recolhimento do IRRF, tendo em vista não ter feito os recolhimentos, incorrendo em crime tributável. Por esse motivo, e tendo em vista a legislação de regência, bem como o contrato de locação, entende-se o locatário inteiramente responsável pelos fatos ocorridos. Para fazer prova do legado, ele junta a DIMOB a folha 22, além de recibos, boletos e relatórios de folhas 23 até a 58 sobre os aluguéis do imóvel em questão, nos quais estão registrados os valores pagos e descontados. Aí, eu aqui faço um, eu adentro aqui na legislação do imposto de renda, citando aqui os artigos pertinentes, e digo, isto significa afirmar que a folha pagadora tem o dever de descontar o imposto de renda quando paga a renda ou o provento. Por outro lado, o contribuinte tem o direito de receber da fonte o informe de rendimento e retenção para que possa exercer os efeitos de direito daí derivados. No caso, o de compensar o imposto retido na fonte com o imposto que tiver que pagar na cara de renda justa anual. Segundo o sustento do contribuinte, a fonte pagadora recusou-se a fornecer-lhe o informe de rendimento e retenção do imposto de renda da fonte. e por isso necessário uma diligência. Eu continuo aqui trazendo a legislação, vou enfrentando, cito a súmula 143 do CAF e digo, pois bem, primeiramente, esclareço ser dispensável a diligência. Isto porque, do exame dos autos, observei que os valores líquidos constantes dos boletos, ou seja, dos recibos, são compatíveis com a diferença entre o valor do aluguel e o imposto de renda retido na fonte devido, documentos esses que estão nas folhas 17 e 23. Ademais, a dimóvel apresentada pela administradora do imóvel não deixa dúvida quanto ao valor a título de RRF. Não sendo bastante esses documentos, consta dos autos ainda os extratos emitidos pela administradora demonstrando, mais uma vez, o valor descontado de imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora. Sendo assim, os valores do imposto retido na fonte lançados na documentação correspondem aos calculados por meio de aplicação da tabela progressiva mensal válida para o ano calendário 2010, sobre os valores brutos lançados e são idênticos com aqueles levados à declaração de ajuste para compensação. Os valores brutos dos aluguéis recebidos informados nos boletos somados também correspondem ao valor bruto lançado na declaração de ajuste do contribuinte. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que toda a declaração do contribuinte foi de acordo com esses documentos, tanto para informar os rendimentos quanto para informar a compensação, o contribuinte baseou nos documentos e esses valores batem certinho. Continuando, eu ainda digo, neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente processo é suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte recebeu a título de aluguel do imóvel situado na rua Santa Efigênia, 304, por meio de pagamento de boletos, os valores líquidos do imposto de renda na fonte. Ante as razões impostas, entendo que se deve considerar retido e não recolhido aos cofres públicos o valor do imposto de renda na fonte declarado sobre os aluguéis comprovadamente recebidos, referidos ao imóvel já citado. No presente caso em que os valores do imposto de renda na fonte foram retidos do beneficiário do rendimento, mas não foram recolhidos aos cofres públicos, aplica-se o parecer normativo COSIT número 1 de 24 de setembro de 2002, que assim determina. Não vou ler para o senhor que está aqui colacionado e concluo. É preenche do texto acimado que tendo a pessoa jurídica denominada OCEPEL retido o imposto de renda é ela responsável pelo seu recolhimento, podendo o recorrente na qualidade de beneficiário do pagamento compensar o imposto de renda retido mesmo que não recolhido. Por esse sentido, estando a autofação e dissonância com as normas legais, volta a ter de conhecer do recurso voluntário e no mérito dá-lhe provimento para reestabelecer a compensação do IR fonte no imposto de 33.884,30. centavos. Aqui, é aquele caso típico da súmula para que foi criada essa súmula 143 que fala que a prova do imposto de renda retido na fonte não é exclusivamente a DIF, né? e no caso dos autos contribuinte junta essas diversas provas que eu citei como a de imóvel os recibos os boletos o contrato de aluguel que diz que a fonte vai descontar o extrato da administradora lá bem tudo muito bem organizado muito bem no meu ponto de vista assim claro e transparente nesse sentido de demonstrar que foi descontado o imposto de renda retido na fonte do contribuinte. Félio. Eu estava vendo um ponto só entender aqui por que a DRJ não não aceitou o que esses documentos esses demonstrativos e recibos já estavam nos autos no momento do julgamento em primeira instância não é doutor Ocaide? Sim, sim senhor. A DRJ afirma que esses documentos não foram emitidos pela fonte pagadora. Exatamente. Eu não entendi nenhum documento da fonte pagadora não pelo que entendi a DRJ para que restasse comprovado faria necessário o contribuinte juntar o comprovante de retenção de recolhimento ou a DIF da fonte pagadora e isso não está nos autos isso é claro ele diligenciou e como eu digo aqui que ele traz o recurso voluntário a fonte pagadora não quis não quis fornecer esses dados para esses documentos porque eventualmente como foi constatado pela DRJ não foram recolhidos aos cofres públicos não consta esse recolhimento quem fez o recibo foi o próprio contribuinte não se eu estou entendendo não olhei ainda mas parece que foi da administradora né exato exato que preencheu a de mob né a dúvida que eu fico exatamente a dúvida que eu fico é só que não tem nenhum documento nada da fonte que mostre da fonte pagadora está tudo com base na com base na administradora né não há nenhum elemento que mostre que ele recebeu esse valor líquido né um distrato bancário depósito em conta nada eu tenho que abrir o processo para ver todos os documentos que estão porque é é eu tenho eu estou tomando por base que a fonte pagadora reteve e não recolheu com informação de um terceiro né isso que ela não recolheu é para claro né que a da RJ desculpe que ela reteve só que ela reteve exato que ela reteve sim é porque até o que foi recolhido ela poderia ter recolhido não ela mesma ela não recolheu é porque ela poderia ter recolhido erradamente também né mas assim o importante é que ela reteve mas essa informação que reteve ela está ela é de um terceiro isso que me causa um pouco de de reflexão se não há necessidade de algum passo adicional aqui ainda que seja administradora né e os boletos bancários permitidos há boletos doutor sim porque eu pago o aluguel ele era pago mediante boleto bancário pelo que eu entendi e o relatório o voto falam em boleto bancário então isso era pago via banco são as folhas 53 os boletos no caso quem faz a retenção é o locatário ou ele entrega o valor para a imobiliária e a imobiliária que ele retém não o locatário é a é ele que faz então na verdade o boleto teria que estar no valor mas esse locatário era pessoa física ou jurídica? o valor líquido é mais a taxa mais a taxa de administração né da imobiliária exatamente parece que foi pago com atraso porque os boletos aqui tem mora e multa exatamente também os aluguéis foram pagos com atraso não sei se todos mas na maioria o locatário era pessoa jurídica? assim né era assim os boletos estão pelo que eu lembro estão com valor líquido isso é certo isso é um dos motivos que me levaram à convicção depois vem o extrato da o extrato bem feito da administradora mostrando os valores retidos assim como a taxa da administração e tal esse contribuinte tem diversos imóveis não só isso mas dá pra gente observar bem esse valor líquido dá pra ver com base no contrato doutor Raíde que ele era líquido eu tô abrindo o processo aqui doutor claro mas tá ok é assim me parece adequado né porque nós temos uma pessoa jurídica como locatário pessoa física como locador uma imobiliária é feito um contrato tem um valor bruto ela repassa apenas o valor líquido o contribuinte até pede como eu trago o meu voto caso não seja nem ele não fala nessas palavras de caso não seja aceita a documentação ele diz ó eu tentei lá a fonte pagadora não quer me fornecer os documentos uma vez que ela sabe eles sabem que reteve mas não recolheu e isso é crime é a procuração indébita e eles não querem por exemplo já que se não aceitarem a documentação que diligencie junto a fonte pagadora aí eu tô dizendo aqui mas se o mas se o boleto o boleto vou abrir o boleto aqui o boleto dá pra ver que é líquido então tá ok né minha parte na avaliação que eu fiz doutor Clebs pelo que eu recordo porque faz muito tempo foi o valor líquido e bate direitinho tanto o desconto quanto o declarado com o rendimento recebido dessa pessoa jurídica tudo bem tudo mais mas a retenção é na pessoa jurídica não teria aquele problema de ser uma retenção na pessoa jurídica compensar na física não não doutor Matheus o porque o valor pertence à pessoa física é é apenas a sistemática de recolhimento que é feito em nome da pessoa jurídica embora ela deva vincular na pela dif né que não tem que não tem né só porque eu tô com voto vencedor mas é um caso diferente né que a gente decidiu que os comprovantes de retenção tinham sido emitidos em nome da pessoa jurídica sim mas aquele caso aquele caso é porque a dúvida é se o é porque se o serviço o serviço tinha sido prestado pela pessoa jurídica ou física né no momento que foi emitido pela pessoa jurídica é tem a dúvida se o serviço não foi prestado pela própria pessoa jurídica e aí não não seria um rendimento da pessoa física né é uma situação é uma situação é bem diferente dessa que é é presidente eu estou convencido pelo do doutor Raíde eu vou acompanhá-lo Raíde Pedro acompanha André Acompanhe 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 Então por unanimidade de votos dá aprovimento ao recurso voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte no valor de 33 884,30 O 32 O 32 é o mesmo contribuinte a diferença desse alto de infração é que não houve a constatação das infrações que das três infrações que foram que foram constatadas no alto anterior aqui exclusivamente trata-se da compensação devida do imposto de renda retido na fonte A conclusão é a mesma do processo anterior trata-se apenas de ano calendário diferente o que a gente tratou anteriormente foi ano calendário 2010 esse ano calendário 2011 11 o conjunto probatório é o mesmo os boletos os extratos da administradora a DIMOB também como no processo anterior não há a DIF nem tão poucos comprovantes de recolhimento da fonte pagadora a DRJ foi na mesma linha tá e por conta do conjunto probatório já analisado no processo anterior eu voto no que é de conhecer do recus ontário e no mérito dá-lhe provimento eu aqui não ponho o valor para a compensação não na conclusão porque esse auto-infração só diz respeito a ela aí a DIMOB está claro aqui Cleberson acompanhe Vinho acompanhe Andréa acompanhe 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 por unanimidade de votos dá provimento ao recurso 33 Pinheiro 33 Imposto de renda pessoa física José Vicente Tenore recurso voluntário contra a Código da DRJ São Paulo 2 que por unanimidade de votos jogou procedente alto de infração lançado em relação ao ano-calendário 1998 por missão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não comprovados multa isolada por falta de recolhimento de imposto retido na fonte devido a título de carne e leão e aí eu cito os tópicos da impugnação transcrevo a emenda do acordo de impugnação destacando um trecho do voto intimado nas razões recursosais se questiona a admissibilidade nulidade do acordo de impugnação ele é negado se apreciar algumas questões nulidade por quebra de sigilo bancário vai discorrer mais pormenorizadamente sobre depósitos bancários trata de juros selic argumenta sobre multa ou relatório admissibilidade intimado em 1 do 9 recurso interposto em 30 do 9 tempestivo preenchidos requisitos tomo conhecimento acordo de impugnação não há falta de motivação quando o acordo de impugnação afasta as alegações de defesa sobre o argumento de contencioso administrativo fiscal não possibilitar o cancelamento do lançamento por suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade o motivo para o não acolhimento das alegações de inconstitucionalidade e legalidade envolver inclusive selic multa de 75% foi explicitado folhas logo no acus falado de imunidade nós ainda que a jurisprudência vinculante a simuladores do CARF a leitura do voto condutor revela a explicitação dos motivos para se considerar como comprovados apenas parte dos depósitos eu transcrevo e concluo pela rejeição da preliminar generalidade quanto a quebra de sigilo bancário a gente reitera argumento de renovação de intimidade quebra de sigilo indevida aplicação da lei complementar 105 havendo uso retroativo indevido de informações contidas a partir da CPMF nesse ponto eu cito a lei no artigo da 9.311 a súmula CARF 35 além disso o recorrente não atacou as suas razões recursais a constatação devidamente ressaltada na acórdia determinação dos extratos bancários empregados no lançamento terem sido fornecidos pelo próprio recorrente a fiscalização não havendo que se falar por conseguinte em quebra de sigilo ofensa dos princípios de raiva de advocados depósitos bancários o recorrente sustenta não ser necessária a comprovação dos depósitos bancários de forma individualizada com coincidência de datas e valores uma vez que como advogado e corretor de imóveis receberia valores de terceiros e em face das especificidades dos negócios desses terceiros não haveria como se estabelecer de forma lógica e exata uma relação entre os depósitos e os recebos de alugueles contratos de locação comprovante de repasse de valores recebos de criação de contas guias de depósitos judiciais ainda mais considerando a incidência de pagamentos com minerações e o pagamento de alugueles por mais de um cheque a saudade inclusive em cargos e comissões além disso você vera que o reconhecimento de parte dos valores pelo acordo de impugnação exigiria em subsistência da presunção em relação aos faldos não havendo prova concreta da omissão e nem se podendo confundir presunção com acréscimo patrimonial conforme a jurisprudência do crime a argumentação não prospera e isso que o lançamento se lastrou na presunção de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos veiculados no artigo 42 da 9.430 a sua TFR 182 a doutrina de jurisprudência nela licenciada não eram vinculantes e restaram superados justamente pelo artigo 42 a crescente renda que os depósitos bancários sem origem de comprovar não foram considerados como renda ou seja não foram considerados como fato gerador do imposto sobre renda que se constitui na aquisição de disponibilidade econômica jurídica no argumento tradicional diante da presunção resta afastada a necessidade de nexo causal crescimento patrimonial sem uma vez intimado para confirmar a origem cabia ele dir a presunção com comprovação de forma individualizada de que cada repósito tem origem em fatos que não constitui renda ou que já tenha sido feita sobre adição ou seja de isenta o fato de exercer atividade de advogado corretor de imóveis e em razão disso ter acesso a recurso de terceiros segundo as necessidades de estudos de negócios e processos judiciais estes não tem condão de afastar a exigência legal de comprovação individualizada da origem dos depósitos a comprovação de origem de parte dos recursos reconhecida pelo acórdão de impugnação não enseja a descaracterização da presunção legal em relação ao saldo não comprovado logo impõe-se a verificar se a documentação apresentada atesta ou não a origem em relação a totalidade dos depósitos de valor de impugnação não basta o recorrente verter aos autos uma massa de documentos deveria estar organizado de modo extrematório com relação entre depósito e origem não vale origem mas o próprio contribuinte sustentou a desnecessidade dessa demonstração desrealizada e foi além alegando no caso concreto serem viáveis uma análise de forma lógica cada recorrente único correlacionário aos documentos eu cito aquele trecho tradicional das lições da Fabiana Del Pai de Tomé precisa estabelecer uma relação em relação à atividade de computador de modos considerantes os depósitos e os depósitos objetivos de lançamento a que se buscar na documentação apresentada o suporte para revelar que o valor depositado foi por locatário que os valores evidenciados como repassados foram para locador dentre os constantes dos contratos de locação corredos aos autos ainda que os saldos representem condições ou descontos de valores contratualmente autorizados e devidamente comprovados pela documentação para tanto o impugnante correu alto os documentos de folhas ao apreciar esses documentos ou recurrentes resolvês constato que parte dos documentos envolvem os valores já desconsiderados pela fiscalização cito alguns exemplos para os valores em antigo não conseguir estabelecer relação inequívoca entre os montantes evidenciados nos recibos de aluguel e os valores dos depósitos considerados a vida emitente dos recibos de aluguel foi produzida pelo próprio recorrente que reduzem muito o seu valor probatório pela não apresentação de prova direta revelar que os valores depositados foram pelos locatários ou seja a cobre de recorrente dos cheques ou documentos pertinentes de transferência dos recursos a evidenciar a origem contra de estradas de locatários especificados nos contrários de locação carregados aos autos sem evigência ao tempo dos fatos as prestações de contas também foram emitidas pelo recorrente e não são hábeis por si só a comprovar o efetivo repasse e além disso a maioria das vezes não estão assinadas e quando assinadas não qualificam a pessoa que as firma e nem delas consta campo para a ciência do locador para as deduções do montante total dos recebidos de aluguel serem admitidas primeiro teríamos de constatar que o valor neles especificado como recebido pode ser tido como a integrar um dos depósitos considerados como de origem não comprovar mas como dito não conseguir estabelecer tal correlação e além disso teríamos de dentre os documentos apresentados a realidade para as empresas de energia elétrica etc comissões contudo da apresentação de documentos e demonstrar o exercício de advocacia compete ao recorrente onde estabelecer de forma lógica exata o recorrente entretanto sustenta a desnecessidade e a impossibilidade para desertar a prova mas ainda que assim se poderia cancelar o lançamento com base na presunção de que os valores depositados considerados como de origem não comprovados envolvem recursos e para tanto invocam em suas razões recursais os recebimentos de espaços a envolver essas pessoas assim em razão em suas razões recursais o recorrente especifica que os seguintes valores teriam sido repassados para a locadora Leila B. Menezes eu transcrevo ali as razões recursais não especificam a que depósitos de origem não comprovados se referiam a esses repassos a documentação apresentada para comprovar que esses repassos a locadora consiste em prestações de contas da locadora sem qualquer assinatura do imitente e sem qualquer campo destinado a ciência da locadora recebe de pagamento de aluguel sem data e sem identificação de quem lança neles assinatura protocolo do envelope de depósito de bank mas sem a devida autenticação bancária comprovante do movimento de depósito recebos de valores por Eduardo B. Menezes ou Leila ou Leila de Menezes se das folhas o recibo de aluguel documento emitido pelo locador ou pelo confetor de imóveis que recebe em seu nome para testar ao locatário o pagamento logo isoladamente distribuído do laboratório para corroborá-los foram apresentadas prestações de contas mas estas não estão assinadas por quem presta as contas e nem por quem aprovaria as contas logo diante desses documentos não há como se vincular os valores neles especificados as depósitos considerados como de origem não comprovada além disso os repassos são evidenciados por protocolos de envelope para depósito os quais mesmo se estivessem com autenticação bancária não seriam prova de depósito por demandar conferência por parte do banco quanto aos comprovantes de movimento de depósito eles revelam um montante inferior aos protocolos de envelope para depósito além disso ainda que somasse os protocolos e os comprovantes ainda que somasse os protocolos e os comprovantes em questão não há como se estabelecer se saber se tais valores depositados para a locadora se origiram nos depósitos considerados como de origem não comprovada e isso que os recibos de aluguel IPTU são de emissão do recorrente e não estão datados e as prestações de contas constituem-se em meras impressões sem qualquer assinatura por fim quanto aos recibos emitidos por Eduardo B. Menezes e Leila B. Menezes ao mesmo problema de vinculação dos valores neles especificados aos depósitos de origem não comprovados no objeto do lançamento sendo que do recibo de folhas 1397 inclusive se especificou especificamente a tradição em moeda corrente em relação em relação a liberação de depósito bloqueado efetuado em 28 do 4 de 98 o contribuinte alegre ser referente ao levantamento de depósito judicial na ação tal da empresa Cone elevadores limitada conforme prestação de contas evidenciar inclusive desconto de 29 49 no extrato bancário consta o bloqueio de 14749 79 em 27 do 4 liberação desse montante em 28 do 4 nas folhas tais constam dois mandados de levantamento judicial a revelar o levantamento da quantia total do mesmo valor exato que o cibre de centavos na data de 27 do 4 de 98 conforme a identificação mecânica por Cone elevadores pelo meio de advogado José Vicente Tenor na área folhas 10 2 consta a prestação de contas recebida por Cone elevadores especificar o recebimento do cheque 123 Banco Brasil no importe de 14 720 30 com desconto de 29 49 a título de registracimento do CPMF sendo que no exarato bancário consta para o dia 30 do 4 28 débito de 5,8 CPMF para o dia 6 do 5 débito de tanto pela compensação do cheque de 123 Note-se que aqui o recorrente de forma individualizada desincluso do ano de especificar o depósito considerado como de origem não comprovada e correlacionada em operação lastreada em documentos capazes de revelar mero trânsito de recurso de terceiro por sua conta esclarecendo de forma lógica e precisa as nuances da operação à vida restando comprovada a origem de 14 725 e 38 em abril de 1998 em relação ao depósito de 5.367,90 efetuado em 17 do 8 Folhas alega ser referente ao levantamento de dois depósitos judiciais na ação tal da Anatel televisão no montante de tanto tanto conforme a prestação de contas no destaque bancário consta bloqueio e liberação constam dois mandatos de levantamento judicial revelaram o levantamento de tanto na data de tanto conforme as pessoas mecânicas por Anatel por meio de advogados de 1869 não detectei o terceiro mandato de levantamento judicial a justificar a vincular ao processo 575-98 da Anatel a ficha de depósitos de tanto com referência ao processo de depositante de MLT número tal terceiro cível forestais mas com base na bicontização constante dos autos não consegui estabelecer a origem para esse depósito sendo que depósito em dinheiro em tal data foi considerado como de origem não comprovada justamente na conta banista na folha 10.2 consta a prestação de contas recebida por Antel na data de tanto especificamente de 13 depósitos judiciais na análise de 10% paga Antel acessamento de despesas aí especifica os valores entre parentes resultando em montante líquido de tanto remitidos cheques respectivamente de qualquer forma em relação a Antel e ao depósito 5.367 considero que apenas 90% pode ser tido como de origem comprovada eis que os 10% referentes aos honorários de dificatismo recebidos na pessoa jurídica Antel não foram declarados conforme revela o quadro 1 na declaração de ajuste anual note que aqui o recorrente de família individualizada de 5.11 especificado depósito considerado com de origem não comprovada recurso terceiro deu concluir que restou comprovada a origem de apenas 4.831 em agosto de 98 em relação ao depósito de 600 reais efetuado em 12 de 1 de 98 na conta do Bradesco alegra ser aluguel recebido em nome do locador Júlio Horvath e que repasse quando estão com a demonstração seria data de tanto medir o depósito na conta devemos poder contar com tudo que recebo de pagamento de aluguel sem data sem identificação é a mesma análise não firme convicção demonstrada com relação dos depósitos efetuados mesmo considerado uma tentana note-se ainda que se acolhida em parte alguns depósitos individualizados não há como se presumir pela insubstência do lançamento restante se acolhiu outros e teve a comprovação individualizada eu não posso presumir que todo o restante estaria comprovado não basta associação de uma massa de documentos e aí vai há que se provar de forma individualizada daí eu vou discorrer sobre o selic argumento tradicional trazendo as ações trazendo a súmula 4 do CARF afasta a pretensão recursal portanto sobre multa o recorrente ataca apenas a multa de ofício sustentando que o artigo 44.1 da lei viola diversos princípios e regras constitucionais já tendo o Supremo Tribunal Federal reduzido a 20% a argumentação não prospere eis que o presente colegiado é incompetente para afastar a aplicação de lei sobre o fundamento de inconstitucionalidade não havendo decisão incluante então voto por conhecer do recurso voluntário e dar parcial provimento para escolher da base de cálculos e depósitos da origem não comprovados multantes de 14.725,38 em abril de 1998 e 4.831 e 11 em agosto de 1998 esse daí teria que ser uma se alguém quiser contestar você vai ter que analisar o processo inteiro Cleberson eu só eu estava olhando um depósito aqui de 600 reais doutor doutor o 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 para esse para esse lançamento dos 600 reais como depósito de origem não comprovada ele está na qual a página que eu acesso o 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 600 reais do dia 12 de janeiro de 98 o 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 senhor aqui é a página do extrato que tem esse... do Banco Bradesco, é isso? É, foi efetuado na conta do Bradesco. Tá, então eu vou tentar localizar esse extrato. O que eu queria saber é se esses 600 reais, ele foi depositado via cheque ou dinheiro? Se tem o... É, o extrato, né? É, o extrato, né? É, o extrato, né? É, o extrato, né? É, o extrato é... Um... 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 Obrigado. Obrigado. Quer a vista de medo desse processo aí? Não, presidente, realmente terei que analisar as provas e cada um faz um juízo, se convence. E nesses 600 reais só, porque nessa leitura, acompanhamento da leitura, rapidamente, me apareceu plausível aqui nos 600 reais, como sendo o aluguel recebido. Depois é passado 570 para o locador. O problema é que os estratos aqui, o que eu estou vendo, estão fora de ordem. Para achar o mês de janeiro, eu estou tendo dificuldade. Eu já cheguei em maio, junho, julho. Acho que é o mês de janeiro. Foi um autodepósito. Está na folha 166. Autodepósito. É do mesmo banco, então. O que é um autodepósito? Deve ser em autoatendimento, né? Deve ser depósito em autoatendimento. Deve ser na máquina, né? Eu creio que seja na máquina. Autodepósito em CC. Em conta com a gente. Aham. Aham. Quer fazer um intervalo, aproveitar esse momento? Eu vou atirar por vista de mesa, vamos votar. Eu já vou votar. Então vamos votar. Já vou votar. Eu vou deferir também, reconhecer que a origem está comprovada, desse depósito de R$ 600,00, realizado no dia 12 de janeiro de 1998, como sendo proveniente de aluguel. Contrato de locação de Júlio Rova. Que depois teria sido repassado, dois dias depois, R$ 570,00 para o locador. Isso com base no contrato de locação, que foi R$ 733,00, R$ 737,00. No recibo, embora em que pese os argumentos do doutor Pinheiro, mas há uma convergência, né? Há uma convergência nessa argumentação. Inclusive, o aluguel seria R$ 500,00, mas aí, como recebido fora do prazo, haveria uma multa de 20%, daria os R$ 600,00, né? Como o contribuinte, ele declarou rendimentos recebidos de pessoa física ao longo do ano-calendário, eu vou supor que os R$ 30,00, que seria a comissão dele, estão incluídos nesses valores, né? Então, eu afastaria os R$ 600,00 na sua totalidade. Tanto os R$ 570,00, que foi devolvido, ou repassado ao locador, como os R$ 30,00, que seria rendimento próprio, rendimento tributável, mas que já teria sido oferecido a tributação. É o que pode ser feito aqui rapidamente, né? Você não teria que fazer, como nós sabemos, uma repreciação aqui do que o doutor Pinheiro fez com bastante zelo, né? Justificando o porquê que não estava convencido da procedência e da natureza do depósito. Então, o seu é para poder acolher mais R$ 600,00 em qual competência? É. O R$ 600,00 é o depósito dia 12 de janeiro de 1978. Então, você ainda acrescenta R$ 600,00 em janeiro de 1998, é isso? Além do que o Pinheiro, além do que o Pinheiro. Isso, além, além. Exatamente. Outros teriam que fazer uma análise um a um, né? Mas o doutor Pinheiro, ele fez aqui toda a análise, né? Confrontou, inclusive deferiu dois, né? Então, é sinal que ele se debruçou no processo. Por R$ 600,00, você não aceitou, Pinheiro? Por quê? Microfone. Essa informação da multa está anotada à mão, com uma entrelinha não ressalvada, no recíproco de admissão dele mesmo. Entendi. Como é que eu posso ter certeza que, de fato, houve uma multa nesse valor e esses valores... Quer dizer, é um documento de admissão do próprio contribuinte, não se tem controle nenhum, quer dizer... Precisava iria algo mais para mim. Entendi. Então, o Cleberson concorda com o Pinheiro e mais os R$ 600,00 em janeiro, certo? Correto, presidente. Se a senhora quiser verificar mais detalhadamente, toda a minha argumentação está no final da página 10. Eu olhei, já. Raíde. Acompanho a divergência. Andréia. Acompanho a divergência. Com a divergência. Acompanho a divergência. Eu acompanho o relator. Então, acordos não escutados, por maioria de votos... Dar para o momento de passar com os pares... Escreva a base de depósio de origem não comprovada, os montantes de... R$ 600,00 em janeiro... R$ 14.000,00 em abril... e R$ 4.800,00 em agosto. Vencidos... os conselheiros... Pinheiro... Quem vai fazer o voto vencedor? Pinheiro... Relator... Rodrigo... Miriam... Dava um provimento parcial... Em menor extensão... Apenas para... Acatar os depósitos... De... R$ 14.000,00 em abril... E R$ 4.000,00 em agosto. Designado... Quem falou aí? Para redigir... O voto... Raíd? Vencedor, o conselheiro... Raíd. Vocês querem fazer um intervalo? Sim? Então... Vamos para a gravação... 1-1... Empezarmos... 1-1... 2-1...